Bom meninas, esse é o vídeo do coque alto, bem desfiado, e também vai ajudar bastante pra que tenha cabelo fino e pouco, que nem o meu, que ele é fino e bem pouquinho, e ele é super fácil de fazer, você vai precisar de uma presilha de qualquer cor que ela não vai aparecer, e o grão, e muitos grãos, tá? E claro, uma escova, tá cheia de cabelo minha, tá? Não pode ser nada, eu uso essa escova daqui, que tem menos cabelo, mais, não sei, escova ou um pente pra desfiar, tá? Eu não uso pente porque eu não gosto, e se você quiser, o laque, bom, eu não gosto de usar laque, que é o fixador, porque, nossa, deixa o cabelo duro, e não adianta, me indicam, olha, né, querendo deixar duro, sempre deixa o meu cabelo duro, então eu faço sem laque, mas então pra fazer sem laque, eu tenho que passar um dia, só posso fazer um dia depois do meu cabelo lavar, nem 24 horas, por quê? Porque meu cabelo é oleoso, então, no instante a raiz dele já começa a ficar oleosa, rapidinho, não dá nem 24 horas e já tá oleoso, então eu só posso fazer assim, no outro dia, eu lavei meu cabelo ontem à noite, são meio-dia, eu lavei por volta, ou não, eu lavei ontem à tarde, mais 5 horas, e agora já são umas 2 horas, 2 e meia do outro dia, que ele tá um pouquinho oleoso aqui em cima e tal, que já dá pra fazer, que ele já fica, não fica duro, né, mas, não sei, deixa o cabelo mais fácil, mais fixado, sempre tem que usar o esfreio fixador, então vamos lá? Me perdoem eu não poder tá fazendo assim pra frente da câmera, porque como eu tô me mudando, não tem espelho ainda, é um espelho pequenininho aqui que tá na minha frente, porque o cara só vai botar espelho, acho que próximo mês, não sei, então eu vou ter que gravar assim, eu vou fazer assim e ir mostrando pra vocês, ok? Vamos lá, primeiro de tudo, se você tiver franja, você deixa a franja assim, ó, você separa a franja, se você tiver franja, tá? Ou se você quiser que a franja apareça. Bom, eu vou fazer ela toda pra trás, tá? Não ignore a minha raiz, que tá braba, né, mas tudo bem. Vamos lá, vou botar ele todo pra trás. Vou trocar de escova, que eu não... essa escova é muito chata pra mim, vamos lá. Ó, até aqui você vai fazer um coque completamente normal, tá? Eu terminei aqui o rabo de cavalo, não tá tão perfeito aqui atrás, ó, porque eu não sou muito boa ainda rabo de cavalo, geralmente eu peço pra alguém me ajudar e eu fico meia hora penteando, mas assim, rabo de cavalo eu creio que todo mundo saiba fazer, então eu já vou pular pro próximo passo. Hoje o próximo passo é dolorido, tá? Mas se preocupa não, eu assim, eu tenho uma agonia de encher o cabelo por conta disso, mas se preocupa não que é fácil de tirar, eu garanto. Você pega o cabelo assim, olha, opa, você pega o cabelo assim, ó, e começa a fazer isso aqui nele, ó, com a escova e tem outra técnica pra vocês, tá? Também pode fazer com o pente, que também é bem utilizado, mas meu cabelo não precisa de pente não. E olha, uma coisa assim que é bem legal de fazer quando você é criança, você sabe, olha, é bem, ó, puxa o fio, ó, e vou puxando tudo. Vocês tão vendo o maraputai que tá fazendo aqui, né, vamos lá. Ó, deixa eu fazer isso quando eu era criança, você sabe, tipo, vou fazer isso com o seu cabelo agora, esse cabelo vai ficar horrível, ó. Vocês vão fazendo, vão fazendo, vão puxando tudo quanto é fio, vai maranhando tudo, vamos lá, que o penteado tá pela metade, já já tá quase feito. Ó, vai puxando, puxando, gente, ó, quem quiser usar spray fixador já pode ir passando, tá? Ó, gente, agora ele tá assim, bem lindo, vamos lá agora, bota a mão bem que assim, pra você dar um nó na sua mão, ó, e pega esse lado de cá, ó, vai dando a volta e vai formando com a mão assim, ó, ó, formando com a mão aqui o coque. Agora que tá assim, ó, você pega, ó, assim, divida as duas. Você vem aqui com o grampo e vai prendendo de uma forma não visível, né, claro. Opa! Para que não apareça os grampos. Opa! E para estabilizar o coque, ó, ele tá quase pronto. Ó, eu já tô prendendo aqui, realmente eu não sei como é que ensinar vocês a prender, né, assim, você vai colocando mais fio no grampo, a onda você já queira finhar. Gente, olha que engraçado, ficou mais pro lado de cá, ó. Que merda! Ai, gente, vou soltar e fazer de novo, tá? Porque, porque ficou pro lado de cá, porque eu tava toda hora fazendo assim, pra mostrar pra vocês, ficou tudo pro lado de cá. Deixa eu tirar aqui a situação. É, mas quando vocês forem fazer em casa, eu acho que vocês não vão fazer assim, né, de lado. Deixa eu soltar. Gente, agora eu vou fazer olhando pra cá, tá? Olhando exatamente pra cá. Ó, olha, vocês estão vendo? Ó, eu tô deixando agora ele bem centralizado, ó. Eu só tô olhando pra cá. Ó. Peraí, deixa eu... Deixa eu abrir ele aqui. Opa. Aqui, opa. Peraí. Pronto, assim que ele tá, agora eu vou começar a prender ele pra estabilizar como eu quero ele. Tem que prender minha franjinha que saiu. Já prendi. Olha. A gente tenta prender de um jeito que não apareça, tá? Assim, eu realmente não sei, porque eu não tenho nenhuma ordem pra prender o grampo. Eu apenas vou prendendo de uma forma que não apareça. Ó, tô deixando ele bem estável. Bem estável mesmo, ó. Deixa eu fazer aqui a volta. Pronto, gente. Ó, é só a sobrança aqui que eu vou prender agora. As pontas são a parte mais chata de prender, porque... Ó. Estão vendo? As pontas são chatas mais partes, porque geralmente as pontas são mais espigadas do que o cabelo, né? É normal. Então fica meio... O cabelo fica um pouco mais revoltado. Olha. Aí, como ficou. Aqui é como ficou. Olha, hein. Assim, não sei se eu sou de todo mundo. Já falei, pra melhorar o visual, ele não ficar tão espigado, passa o laque, o spray fixador, pra não ficar tão assim, você vai moldando ele, sabe? Porque aqui ele tá totalmente normal. Ele tá... Gente, eu adoro esse espigado, porque ele é totalmente fixo, sabe? Ele prende você. Só você prender bem, com vários grampos, etc. Então é isso, pessoal. Desculpa não ter o spray fixador. Realmente eu não gosto de passar no meu cabelo. Ele fica muito duro. Então não passei. Espero que vocês tenham gostado. Passem o laque, tá? Se vocês não querem que fique assim, quem não tem problema, quem não passa, deixa assim. Eu acho muito estilizado. Eu gosto. Então pra quem não tem muito cabelo, né? Também é mais fácil, né? E espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Clique em gostei. Visite o nosso blog. E beijo, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.